Feliz ano novo para todo mundo, estamos aí começando mais um ano letivo, dessa vez completamente diferente. Estava até falando para as turmas do oitavo ano que vocês, pelo menos, né, vocês, ano passado, não sei se tem algum aluno novo aí, né, mas vocês, a gente teve o contato, né, aquele contato inicial, um mês e pouco de aula, né, então, alguns, a gente teve esse primeiro contato. Agora, estou começando pela primeira vez, as turmas do oitavo ano, começar um ano letivo, assim, sem o contato, né, a gente, porque nós sabíamos que a tecnologia, ela é fundamental para tudo, se não fosse ela, a gente não estava aqui, tendo essa possibilidade, né, das nossas aulas online, né, mas, como está fazendo falta, né, está fazendo muita falta, pelo menos eu sinto muita falta, vou contar, tá, do estar em sala de aula, é diferente, mas, agora a gente já tem aí uma luz no fim do cúnio, né, que está, se acendendo, está ficando mais forte, né, a cada dia, porque nós temos aí a vacina que chegou, né, as vacinas que estão chegando e que estão sendo aí já colocada a distribuição da população, não da forma como a gente queria, na velocidade que a gente queria, mas está chegando e daqui a pouco aí, não vai demorar muito, a gente vai poder estar voltando à nossa normalidade, né, está fazendo muita falta. Eu estava vendo no jornal esses dias que a vacina não vai ser para menores de idade. Olha, eu vi também algo a respeito, mas eu, assim, eu não sei se isso aí é totalmente verídico, a gente tem que procurar se informar, mas o que eu sei, Vitória, é que eles estão priorizando agora as pessoas que realmente podem ter alguma complicação com a doença. E, para a sorte de vocês, vocês, jovens, adolescente, vocês são tudo poderosos, né, então, assim, é muito raro, não que não aconteça, tá, porque a gente tem que tomar cuidado, vocês têm que tomar cuidado sempre, porque existem casos, não são muitos, mas existem casos aí de adolescentes, crianças que têm a complicação com a Covid, que acabam desenvolvendo o quadro mais grave, mas no caso de vocês, é algo raro, não acontece muito. Por isso que os jovens, as crianças, não é que vocês não vão ser lacinados, mas primeiro tem os idosos, adultos, e aí depois que a gente tivesse um percentual grande da população imunizada, aí eles vão naqueles grupos que correm menos risco de ter uma complicação, entendeu? Mas, no caso, o jovem, o adolescente tem um papel fundamental nesse processo, por isso que sempre isso é falado, né, porque vocês podem até não ter complicação, mas o jovem, o adolescente, ele transmite, ele pode transmitir, ele pode estar com uma doença sintomática, a questão das mãos também, gente, como que isso é importante, né, que era uma coisa que era algo que já deveria estar no nosso dia a dia, né, e isso já aconteceu em outras vezes, mas agora que tem essa questão aí da higienização de tudo. Então, assim, mas não se preocupa, tá, Vitória? Vocês vão tomar a vacina, sim, e vai chegar um momento até que essa vacina, algumas delas, porque não tem só uma, essas vacinas vão estar até disponíveis aí em clínicas particulares. Então, vamos supor, aquela que está sendo dada pelo governo, se não estiver sendo dada para um jovem, adolescente, mas, de repente, o responsável de vocês vai querer, não, vou pagar para o meu filho, minha filha, meu sublime, meu neto, tomar, e vai pagar pela vacina. O valor, aí eu não sei quanto vai ser, né, porque, infelizmente, nessa situação da pandemia, o que tem gente se aproveitando para se dar bem, é brincadeira. Então, a gente tem que esperar mais. Oi, Ana Luísa. E que problema respiratório? No caso, você está falando um adolescente que tenha problema respiratório. Isso aí é uma situação bastante interessante, é uma pergunta que eu confesso a você, que, a princípio, mesmo tendo uma doença respiratória, o adolescente, ele não está no grupo prioritário. O grupo prioritário, é assim, são idosos ou adultos que têm o que eles chamam de comorbidade, né, que é uma doença respiratória. Então, assim, no seu caso, Ana Luísa, é aquilo que eu falei ainda agora, quando essa vacina estiver disponível em uma clínica particular, comprar a vacina, ou, de repente, procurar aí, né, tem muitas pessoas que apelam para a justiça, aí, vai lá na Defensoria Pública, vamos dizer assim, ó, minha filha é adolescente, mas ela tem um problema de respiratório, vamos supor, não sei se é o seu caso, aí não estou dizendo que é isso, mas ela tem crises de asma severas. Então, aí o cara vai, não, essa aqui, ela tem que ser vacinada. Não, professora, não tem uma vacina, você resolveu ainda. Ah, tá, entendi. Eu achei que você fosse verídico. Mas é isso, Ana Luísa, mas, mesmo assim, não está vocês, como eu falei, vocês são tudo poderosos, vocês não ficam doentes, não, vocês são tudo de ferro. Pelo menos as pessoas acham, né, mas não são não, tá, vocês também ficam. Quantas vezes, eu já, eu peguei muita gripe em sala de aula, eu chegava para dar aula, aí é sempre assim, né, eu dou uma sorte com isso, aí chega lá um de vocês. Aí, professora, aí fica assim, né, eu não queria estar aqui, ainda fala, não, meu filho, mas você está, né, aí fica. Aí passa a mão assim, aí passa, dá aquela espirrada, maneira que você sente a parada bater em você, né, mas, enfim, quantas gripes eu não apanhei aí, né. Então, isso aí acontece, acontece muito, mas, se Deus quiser, isso com a gente em relação à Covid, não vai tomar um banho público. Não dá, meu filho. Infelizmente, a gente tem que, quantas vezes, a gente é professor, né, a gente está aí para isso. você sente aquele, o perdigoto, a gotícula no rosto, aí você disfarça. Eu falava, mas, pô, meu filho, você está cuspindo aqui, brincadeira, você vê cair na mesa, você sente a gotinha assim, não fala disso, não. Vamos voltar aqui para o que interessa. Galera, olha só, estou vendo aí hoje um percentual muito maior, e fico até satisfeito com isso que está acontecendo, de pessoas com a câmera aberta. Isso, assim, não é obrigatório. Vocês devem ter ouvido isso a semana inteira. Hoje é sexta-feira, relembrando, né, a minha aula de sexta-feira é aquela aula que encerra a semana, é aquela aula que depois que a pandemia ia passar, né, é aquela aula que depois que acabar a aula a galera vai para a festa. Agora não, agora vocês têm que fazer uma festa de bom casa. Você nunca vai passar de ver para casa, né? É ruim, é aí que eu estou querendo chegar. Existem novidades, não há benefício que dure para sempre, calma, vou chegar lá, vou chegar lá. Mas aí o que acontece? A gente está aí nessa situação, né, e a câmera aberta ela não é obrigatória, tá? Que fique bem claro, professor, eu não gosto de abrir minha câmera, eu me sinto mais confortável com a câmera fechada. Eu respeito a opinião de cada um. Só que, caramba, fica uma situação, eu conheço muito de vocês a fisionomia, eu sou muito bom de fisionomia, galera, sério mesmo, mas a gente precisa dessa questão do contato, que já está uma coisa à distância, não é? Então, se ficar só no ouvir e não ver vocês, é complicado, é muito complicado. Então, quem puder, quem quiser, assim, abre a câmera para a gente estar se vendo, a gente está tendo esse contato aumentando, que isso está fazendo muita, faz muita diferença, faz muita falta. Ano passado, eu sentia muita falta disso, era um ou outro que abria a câmera, galera. E a questão da participação nas aulas também. Gente, vocês não podem esquecer o seguinte, vocês agora estão no nono ano, daqui a pouco, vocês estão partindo para o ensino médio, vocês chegaram, vocês agora estão numa série em que ela é importantíssima para que vocês tenham uma boa base para encarar o ensino médio, porque, assim, essas aulas vão voltar presencialmente e ano que vem vocês vão estar no ensino médio presencialmente. Então, vai ser aquela coisa, nós temos que aproveitar esse momento aqui da melhor maneira possível. Eu sei que muitas vezes em casa, você ter aquela rotina, estabelecer aquela rotina, é meio complicado, na verdade, é bastante complicado, mas vocês têm que, ano passado tinha muita gente que fazia isso, mas vocês têm que estar, assim, criando essa rotina de trabalho. Eu estou vendo agora boa parte de vocês, eu sei que tem gente que ainda está no início, mas, assim, uniformizado, eu também estou aqui, eu estou com esse jaleco aqui, eu estou numa posição, eu não estou com o ar-condicionado ligado agora, porque a conta de luz está vindo muito alto, estou só com o ventilador aqui. Está um calor danado, só que eu estou aqui, estou uniformizado, estou bonitinho aqui, então, tem gente que está com a sua camisetinha, sua camisa, procura um lugar à vontade, assim, que eu falo à vontade, que fique bem claro, tá? Que você se sinta confortável, não estou dizendo que alguém aqui fez isso no passado, só que de repente alguém fez, né? Cara, você assistiu uma aula deitada na sua cama, você está dormindo, a verdade é essa, você está dormindo, se bater, se soprar um ventinho, então, escutar uma musiquinha relaxante, aí começa, né, a pensar as menininhas, naquele ator maravilhoso, aquela, aí relaxa, aí vai e dorme, o professor está falando aqui, está falando para ninguém, entendeu? A rapaziada, pensando aí, naquela menininha dos sonhos também, aí o cara vai e dorme, e eu falando aqui da geografia, a geografia é o espaço há muito tempo, cara, porque não adianta, se você não criar um ambiente para ficar, assim, ligado na aula, não vai rolar, é claro, eu não quero ninguém, porque, ó, eu quero alguém aqui do meu lado com alguma coisa para dar uma cacetada na mesa, que se eu estiver dormindo, alguém vai me acordar, fazer alguma coisa, senão eu não pego, estou em casa, eu relaxo, não é isso, mas cria um ambiente confortável, você fique confortável, mas que você fique atento, porque a gente percebe, eu pelo menos, eu percebia muito isso, essa questão da falta de participação, volto a dizer, é complicado, em casa eu sei que é difícil, só que agora, aí vem as mudanças que o Nicolas colocou aí, as mudanças estão aí, ano passado, nós tínhamos uma aula, um tempo de 50 minutos, eram 50 minutos, e passava muito rápido, agora nós temos dois tempos, que parece que é muita coisa, mas não é não, eu estava falando, coitado, mano, eu estou fazendo a chamada já assim, no apagar das luzes, porque parece que é muito tempo, mas não é tanto tempo assim, então aqui, a gente acredita que não vai ter esse problema, pelo menos eu não vou ter, mas ano passado tinha, do colega sair, está tendo uma aula anteriormente, aí o colega sai da aula, ou então o colega nem entra, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque esse ano, ano passado, alguns até, o Nicolas falou aí, a questão de atividade, gente, vocês têm que entender que ano passado, foi tudo muito, de repente, então, eu enquanto professor, o que que eu vi em vocês? Eu não podia, tá, fazendo cobranças excessivas de vocês, porque o momento não pedia isso, eu entendi que tinha muita gente, que não estava conseguindo ter acesso, as aulas, as videoaulas, eu entendi que tinha gente, que estava com uma série de situações, então, imagina se eu levasse a ferro e fogo, uma chamada, cobrasse excessivamente, a questão de exercício, de tarefa, são situações, que me faziam pensar o seguinte, eu não quero ser injusto com ninguém, eu não quero cometer injustiça, a pior coisa, que eu vejo, são injustiças, então, tinha muita coisa que era relevada, que foi relevada no ano passado, justamente porque as coisas foram acontecendo muito, e a gente tinha que estar administrando, agora não, agora a gente já tem uma experiência, nós já sabemos o que deu certo, o que não deu certo, e o que pode ser melhorado, então, esse ano, mesmo agora que a gente está, a gente está começando o ano, da mesma forma que a gente terminou, só que agora, a cobrança, pelo menos por mim, ela vai ser um pouco maior, essa questão do uso do caderno hoje mesmo, vocês podem se preparar aí, deixe o caderno na mão, que nós vamos usar, vocês vão fazer exercício, nós vamos ter chamada, eu ia fazer a chamada nas duas aulas, eu ia fazer na primeira, eu ia fazer na segunda, só que eu não vou fazer nas duas aulas, porque não parece não, mas a chamada me toma tempo, são minutos preciosos, que eu acabo perdendo aí, né, então, eu vou deixar para fazer, na última aula só, no final da última aula, a chamada de vocês, mas, essa questão da atividade, essa questão de presença, isso vai ser cobrado, é claro, ah, professor, então, agora radicalizou em geral, não, não é por aí, porque eu estou, cada caso é um caso, as dificuldades, ah, professor, e se eu tiver uma dificuldade de conexão, se eu tiver algum tipo de problema, tudo é resolvido, até porque qualquer problema que vocês tenham, que vocês venham a ter, esse problema, ele tem que ser passado para a coordenação, e a coordenação, automaticamente, vai passar para o professor, para que a gente, assim, eu vou chegar aqui, hoje não tem um aluno aí presente, vou tacar a falta, ah, mas ele não participou, professor, porque aconteceu isso, isso, tá, agora, o que não pode acontecer, e isso, é que vocês têm que estar atentos, é o colega, não aparecer em nenhuma aula, e não fazer nenhum tipo de comunicação na escola, explicando o porquê que não está aparecendo, e isso tudo, isso aqui, nós vamos começar a fazer hoje, isso vai ser colocado, vai ser aproveitado, quando nós estivermos presencialmente, e isso não vai demorar muito, vocês podem ver, daqui a pouco nós vamos estar em sala de aula, claro, com todo o cuidado, com todas as regras que estão aí, então, a revisão, porque esse mês de fevereiro, vai ser um mês todo voltado para a revisão, as revisões, elas vão ser sim, porque a revisão não vai ser aproveitada, eu vou aproveitar sim, primeira atividade que tiver, onde vocês tiverem que fazer um teste, uma prova, seja lá o que for, essa revisão, ela vai ser colocada, ela vai ser colocada como algo importante, no ano letivo de vocês, quando o letivo começa agora, e reforçando, pessoal, vocês estão no novo ano, vocês vão para o ensino médio, ah, grande porcaria, professor, não é não, tá, experimenta não fazer um bom fundamental, para você ver se vai fazer um ensino médio, porque de repente, aqui, não sei se todos, mas, ah, professor, vai demorar muito, daqui a pouco vocês estão fazendo, quem tem vontade, estão fazendo um Enem, ou então, ano que, esse ano agora, tem muita gente aí, que de repente, vai querer fazer prova, para alguma escola técnica, ou com Pedro II, olha a importância, do nono ano aí, tá, então, vocês têm que aproveitar, aquele negócio de falar, ah, não vou fazer pergunta, eu não acho isso, eu não acho aquilo outro, galera, esse é um momento, em que vocês têm que mostrar, ninguém aqui tem que virar adulto não, tá, vocês assim, ah, professor, eu estou falando isso, tem um, ah, mas eu sou quase adulto, sou adolescente, eu sou isso que tá, mas vocês têm que mostrar, amadurecimento enquanto aluno, tá, porque ensino médio, é diferente de ensino fundamental, então, o nono ano, é a série, onde você tem o divisor de águas, tá, porque se você for chegar, no primeiro ano, no ensino médio, achando que você ainda está, no oitavo ano, achando que você ainda está, no ensino fundamental, você vai ter dificuldade, independente, da escola, para onde vocês, é, se dirijam, tá, seja ela particular, seja ela pública, tá, vocês têm que mostrar esse amadurecimento, e esse amadurecimento, ele vem, agora, no nono ano, beleza, meninos e meninas, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação, alguém quer fazer alguma colocação, algo, diga, Nicolás, escola técnica, é o que mesmo? Esqueci. Não entendi, meu filho. Você está de escola técnica, ok, né? Cara, tem que fazer a técnica, foi isso que você perguntou? Não, eu perguntei o que que é. Ah, o que que é? Tá, eu entendi qual é. Cara, escola técnica, ela, são escolas onde, o aluno, ele tem as disciplinas regulares, né, mas ele, em um determinado momento, se não me engano, ele acaba se especializando em algum curso técnico lá dentro, tá? Ele sai praticamente aí, não vou dizer para você, não sei nem se formado em alguma, em alguma atividade, formado não, especializado em alguma atividade, que é assim, é um caminho, é um caminho curto, vamos supor, ah, professor, eu, quando terminar os estudos, eu não quero, assim, eu quero começar a trabalhar logo, tá? Eu quero arrumar um emprego, e eu quero até fazer faculdade, mas eu queria começar a trabalhar, então, cara, tem muita gente que, se faz a escola técnica, acaba aprendendo, um ofício, e, sai da escola já exercendo, essa, essa atividade, essa profissão, então, é um caminho curto para muita gente, até gente que não quer fazer faculdade, tem gente que não quer a professora, eu não quero fazer faculdade, eu não tenho pretensão de fazer faculdade, é um direito de cada um, se bem que hoje, né, para o mercado de trabalho, vocês têm que começar a pensar nisso, tá? O mercado de trabalho, hoje, ele está extremamente exigente, porque vocês têm que pensar nisso mesmo, eu falo, vocês não vão ter responsável de vocês, a vida inteira não, galera, então, é óbvio que, eu sempre digo, nada é mais importante que o estudo, mas o mercado de trabalho está muito seletivo, e, a cada ano, a exigência está maior, tem muita gente que tenta hoje, de repente, a gente pode até ter aí, algum responsável, alguma pessoa da família, que, assim, tem um ensino fundamental, e trabalha, tem um emprego, mas, hoje, vocês, jovens, adolescentes, que vão, daqui a pouco, começar a buscar um mercado de trabalho, experimenta, ir atrás de uma vaga de trabalho, só com o ensino médio, diploma de ensino médio, do lado do braço, o que vocês vão arrumar? Vocês até vão arrumar algum emprego, mas está muito difícil, tá? Hoje em dia, tem muitas profissões aí, que estão exigindo, ou uma formação técnica, como eu acabei de falar aí, ou ensino superior, a verdade é essa. Então, essa é a importância, de você fazer um bom ensino médio, para que você tenha uma base, seja numa escola de nível técnico, ou também numa faculdade, mas, volto a dizer, isso tudo é um processo, não adianta que não venha da noite para o dia, mas, eu bato muito nessa teta, vocês estão no nono ano, vocês têm que tentar fazer, desse nono ano, algo diferente, do que foi feito no oitavo. Isso, Vitor Rocha, seria a faculdade, exatamente, ensino superior, não sei se você colocou ensino médio, ensino médio, eu não vi a pergunta direitinho aqui não, ensino superior é a faculdade, e ensino médio, é o que vocês vão fazer a partir do ano que vem, tá? É diferente. Oi, Letícia. Eu vou ter que sair um pouco mais cedo, mas sobre... Sem problema. Mas sobre o ensino técnico, eu também vou fazer, eu estou procurando uma escola. Isso, existem assim, é, existem muitas oportunidades, mas, tem que se fazer uma provinha, né, Letícia, tem que ter o conhecimento, por isso que eu estou falando, mais uma vez, vamos tentar fazer diferente aí, porque vocês vão precisar, muito dessa, dessa bagagem aí, tá bom? E, não esqueçam, eu vou estar aqui sempre à disposição, tá dentro do meu conhecimento, pra tentar ajudar vocês, da melhor maneira possível. Professor. Opa! Deixa eu... Um de cada vez, tem pra todo mundo. Pode falar mesmo. Não, fala aí, fala aí. Tira a parão aí pra gente, como é que é? Ah, eu falo então. Não, eu vou falar que no final do ano, talvez eu vá pra ir pra IPK. Vai pra onde? IPK. IPK? É. Ô, isso é muito bom. É, se não me engano, é escola para cadetes do ar? É, de Náutica. Opa! Isso é muito legal, muito bom, ó, é muito bom, mas tem que estudar muito pra entrar, pra IPK, em concorrência absurda. mas, ó, entrou lá, filha, tua vida tá arrumada para sempre, pode ter certeza. Vai ralar pra entrar, muito. Mas depois que você tá lá dentro, não se preocupa mais com muita coisa não, tá? Você vai ter, assim, um vidão, pode ter certeza disso. É uma boa também, galera. Pra, de repente, quem não quer fazer aí uma faculdade, tem gente que fala, professor, é muita regra, mas, ó, a carreira militar é show de bola também, tá? É muito tranquilo, quer dizer, não é tranquilo, ah, professor, é difícil pra entrar, sim, os cursos lá dentro até você se formar é difícil? É difícil, mas você vai conseguir, novinho, tá, jovem, um padrão de vida muito, muito legal, tá? Então, é uma coisa se pensar também, tá? É difícil, tem que estudar muito, tanto pra entrar quanto lá dentro, mas, ó, show de bola, é uma opção também, e, boa, entra nisso aí, tem escolas, inclusive, que fazem a prova já agora com a galera terminando o ensino fundamental, o ensino médio, ele é feito dentro das escolas militares, você faz o ensino médio lá, e olha que legal, tem uma coisa muito maneira também. É, o segundo tempo do ano. É, tem uma coisa muito maneira. Nossa, que legal, você ganha dinheiro pra estudar, tá vendo? Vocês tiram dinheiro do responsável, vocês são a máquina de tirar dinheiro do responsável, vocês gastam pra caramba, vocês gastam muito, vocês são danados. Lá, o que vai acontecer? Além de pegar o dinheiro do responsável, vocês vão continuar pegando, vocês vão ganhar dinheiro também, e não é pouco não, tá? Eles chamam de bolsa, mas é um salário, dependendo da carreira, significativo. Então, olha que legal. vale a pena, tá galera, pensar aí, de repente não quer fazer faculdade, tem a carreira militar, que eu acho também que é um caminho muito interessante pra quem quer, assim, ter uma vida tranquila, sem se preocupar muito com nada. Beleza, mais alguma que... Opa, Nicola, Nicola e Vitória, deixa a Nicola, que Nicola estava na fila aí, vai, Nicola. É, tipo, eu tô pensando em entrar na escola militar, tipo, pra marinha, então aí, tipo, eu vou fazer a escola militar, mas eu vou precisar da faculdade, assim, alguma coisa? Não, não, quer dizer, se você quiser, tá, porque tem até isso também, olha só como é que é um caminho interessante, vamos supor que você tenha entrado aí pra alguma área da marinha, Nicola, aí você tá lá, você tá estudando, coisa e tal, só que aquilo não é a faculdade, mas aí você quer fazer a faculdade, você vai continuar, mas claro, sua vida vai ficar uma loucura, tá, mas eles vão te dar a oportunidade pra você mesmo seguir na carreira militar, fazer a faculdade, na verdade, hoje, eles pedem muito isso, que o militar se aperfeiçoe, então, você mesmo estando lá, você querendo fazer uma faculdade, você pode fazer, agora, se você não quiser, mas, ó, vou te falar, você aprende muito dentro dessas escolas militares, você, em alguns locais, algumas escolas, você faz praticamente um curso superior, o conhecimento que você adquire ali, é muito grande também, tá, então, algumas formações de escolas militares, são quase que uma faculdade, cara, então, o nível de conhecimento que você vai adquirir, é muito grande também, gente, ó, vale a pena, tá, mas, volta a dizer, todos esses, todas essas vontades, esses sonhos, esses objetivos que vocês têm, bato na tecla, mais uma vez, vai depender muito da bagagem que vocês construam ao longo, não só do fundamental, mas também do ensino médio de vocês. Beleza, meninos e meninas, mais alguma pergunta? Próximo. Oi, Maria do Ará. Como é que está o seu trabalho no táxi? Oi? Como é que está o seu trabalho no táxi? Olha, minha filha, esse trabalho no táxi, você sabia que eu estou procurando esse sósia meu aí até hoje, não acha? Olha que eu tenho andado muito de táxi, hein? Não achei não, filha. Esse sósia meu aí... E esse trabalho no táxi? E esse é o seu trabalho no táxi? Próximo. Tá travando. Tá travando, senhor. É, fica travando, ficou travado por um tempo, depois destravou, fazendo tom, tom. Tá bom, tá bom, tá bom. É, senhor? Tchau. 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 E ele caiu, mas vai voltar, mano. Relaxa. Tchau. E aí, galera? Estão me vendo agora? Sim. Sim. Também. Ô glória. Vou te falar um negócio. Estava indo tudo tão bem, cara. Chegou agora essa pomba que prega essa peça aí, mas tá tudo bem. Vamos lá, galera. É... Alguém tava me perguntando alguma coisa aí. Era você, Maria Eduarda, que tava falando? Era o assunto do táxi. Era o assunto do táxi. Então, deixa que eu já falei do táxi, enfim, deixa pra lá. Mas não sou eu. Beleza, galera. Saindo agora do assunto do táxi, mais alguma coisa que não seja o táxi? Alguém quer falar mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Sua matéria tá diferente? Não, né? O que foi? Sua matéria vai ficar difícil, senhor? Vai ficar difícil? Vai, muito difícil. Eu vou fazer tudo que eu não fiz ano passado. Vou acabar com vocês. Brincadeira. Não vai acontecer isso, não. Calma, calma. Maria Eduarda se assustou ali. Calma. Eu não vou fazer isso. Você só não fala mais isso, senhor. Precisa fazer isso, não? Ah, se falar muito, eu vou fazer mesmo. Eu vou acabar com vocês. Deixa eu falar. Olha só. Preste atenção. Galera. É óbvio e evidente que não, mas a gente vai tá tentando fazer hoje mesmo. Eu tava tentando, né? Eu tentei, juro que eu tentei fazer um... Eu ia até passar pra vocês aqui um vídeo, né? Eu preparei tudo bonitinho. Só que tive problemas técnicos aqui. Tá vendo? Problemas técnicos acontecem. E eu não consegui tá fazendo isso hoje. Mas, se Deus quiser, na semana que vem, na nossa próxima aula, eu vou tá conseguindo fazer isso. Pra dar uma incrementada aí, né? Na nossa aula. Tá bom? Mas, Nicolas, o MEC vai ficar mais difícil. Só que, como eu tava falando antes, eu vou tá cobrando de vocês. Porque eu expliquei. Ano passado foi tudo acontecendo muito de repente. Agora não. Agora tá tudo começando organizadamente. Então, vamos esquecer esse assunto do táxi. Esquece táxi. Tá vendo aí, Maria Eduardo? O que você foi me arranjar, né? É... Então, assim... É... Vamos... Vamos ter um pouco mais de compromisso. É isso. Pra encerrar o assunto, Nicolas. Não tem nada de muito difícil, tá? Só que, assim... Você vai passar mais... É, não. Eu sei. É diferente. É assim... Relaxa que tudo vai acontecer naturalmente, meu filho. Deixa acontecer naturalmente. Vai tudo acontecer naturalmente. E você vai ver que tudo vai ficar lindo pra todos nós. Tá bom? é isso que eu espero. Beleza, galera? Gente, vamos começar essa revisão, porque senão a gente não começa. Já são o quê? 11h48. Tive esse probleminha aí, mas já está mais ou menos resolvido. Tomara que essa conexão não caia de novo, né? Então, assim, pessoal, revisão. Eu escolhi alguns assuntos, alguns temas que eu acho muito importantes. Ano passado, assim, a gente até trabalhou, mas acabou que a gente não se aprofundou no no assunto pela questão do tempo. É óbvio, né? A gente tinha um cronograma para ser seguido, para ser terminado. Chegando no final, a gente... Vocês não, vocês ficam relativamente tranquilos, mas a gente tem um conteúdo que tem que ser dado para vocês, tem que terminar. E aí, no final, acaba que a gente dá aquela corrida, que tem que terminar o conteúdo. E algumas coisas acabam não sendo assimiladas, como, pelo menos, trabalhadas. Assimiladas de repente, vocês até assimilam, né? Mas não trabalhadas como eu queria, como eu desejava, né? Então, eu escolhi alguns assuntos que a gente vai estar trabalhando aí nessas semanas, né? Nessas sextas-feiras do mês de fevereiro. Até porque, se eu não me engano, a gente vai ter aí, são quatro. São quatro aulas porque eu acho que esse ano não vai ter. Depois eu vou até confirmar isso aí com alguém. De repente, isso até já foi confirmado com vocês, né? Essa questão de semana de carnaval. Porque, praticamente, a gente não vai ter carnaval. Acho que a gente até vai ter o feriado aqui no Rio de Janeiro, só no dia, né? Eu acho que aqui no Rio de Janeiro vai ser o feriado só na terça-feira. Mas, assim, durante a semana de carnaval, no normal, né? É a semana toda praticamente sem aula. Mas essa semana... Esse ano... Perdão, não. Esse ano, nas sextas-feiras, a gente vai ter a nossa aula. Talvez vocês não tenham aula na terça-feira. Mas é bom, até depois confirmar isso, eu vou confirmar. É bom que vocês confirmem também. Mas, então, assim... Professor, mas estavam falando que vai ser feriado. Oi, meu anjo? Estavam falando que vai ser feriado. Na terça-feira, certo? Não sei. É que vai ser feriado. Então, mas eu vou procurar me informar. De repente, vocês até vão estar sabendo disso aí antes do que eu. Mas eu vou procurar me informar aqui. Mas, a princípio, independente disso, eu separei quatro assuntos aqui. Hoje a gente vai trabalhar um. E, nas outras, assuntos que eu, como eu falei, eu acho muito importantes. São assuntos atuais. Que a gente trabalhou no passado, talvez vocês não lembrem, em determinados momentos. E que são muito importantes. E, como a gente está com tempo agora, vamos estar trabalhando com eles. E o que eu escolhi, para começar hoje, é os assuntos, as questões relacionadas às mudanças climáticas. É um assunto muito importante. A gente está vivendo isso. Vocês estão vencendo. Assim, vocês talvez, por serem mais novos, vocês já estão... É por aí, Vitor Rocha. É por aí. Essa questão de aquecimento global. Só que, quando a gente fala em mudança climática, a gente não pode estar só se referindo a essa questão de aquecimento global, porque isso vai muito mais além do aquecimento global. É algo muito mais abrangente. E, como eu estava falando, vocês devem ter, em média, o quê? Doze, doze, treze anos, mais ou menos, né? Quatorze. Acho que está nessa faixa etária aí, né? Vocês já nasceram e vivem aí num país onde o nosso clima está muito próximo disso que está acontecendo agora. Você vê, essa onda de calor que a gente está tendo, né? Que hoje ainda está muito quente, mas, segundo aí, quem entende de previsão do tempo, parece que hoje, e a gente já está observando isso, vai ver uma mudança de tempo aí com possibilidade de temporal até logo mais. Então, galera aí, fica atento aí, que podemos ter chuvas fortes na parte da tarde aí. Mas olha o calorão que está fazendo, gente. Tem feito muito calor. A gente está no verão. É óbvio, evidente, que no verão faz calor, claro. Mas eu confesso a vocês, eu tenho um pouquinho mais de idade que vocês. Sou só um pouquinho mais de idade. Então, assim, eu peguei um período em que fazia calor, mas eu confesso a vocês, e olha que, assim, não sou tão velho assim, né? O clima, o clima, né? Era bem diferenciado. Fazia calor? Fazia. Mas não da forma, não na quantidade de dias, e isso está se tornando comum. Se você for fazer uma análise, aqui no Brasil, estou usando o exemplo do nosso país, mas se você observar isso no mundo inteiro, se você observar verões e invernos, verões e invernos, que são aquelas duas estações do ano, onde você tem aí um... Você consegue observar bem as características climáticas, porque primavera e outono, dependendo do país, você até consegue perceber a mudança da estação, mas aqui no Brasil, a gente não consegue. Na verdade, a gente não pode nem dizer, né? Aqui no Rio de Janeiro, então, que a gente tem inverno. Inverno é só lá aquela mudança de estação, porque aqui no nosso estado, inclusive, claro, região metropolitana, onde a gente vive, São Gonçalo, Interói, Rio de Janeiro, Cidade do Rio, Baixa da Fluminense. Se você for para algumas cidades de região serrana, no interior, é óbvio que o clima lá é outro, mas até nessas cidades, o clima tem mudado, a gente tem observado diferenças. E isso aí é algo que está acontecendo. A grande questão é, essas mudanças, elas estão se tornando frequentes, estão se tornando muito comuns, e no caso, determinados fenômenos climáticos, estão ocorrendo com uma frequência que não ocorriam antes. E a gente tem que entender que isso é uma manifestação de que algo não está acontecendo corretamente no nosso planeta. Esses dias eu estava lendo um texto, e um texto muito interessante, vocês têm que se informar sobre isso, um texto que fazia uma associação, olha só, hein, a pandemias como essa que nós estamos vivendo aí, associando as mudanças climáticas às pandemias. Olha só isso. E segundo os cientistas que estudam, não é qualquer pessoa que chega lá e começa a falar, não, são pessoas que estudam o assunto, são pessoas que entendem do assunto, e segundo esses estudiosos, esses cientistas, há uma relação direta entre as mudanças climáticas e a ocorrência de pandemias como essa que nós estamos vivendo aí, e outras que podem vir, infelizmente a gente tem que falar isso, né, eu não estou sendo aqui mensageiro do apocalipse não, tá, mas a chance de nós termos futuramente aí pandemias como essa, elas são muito grandes. tomara que essa que a gente está vivendo agora esteja servindo de aprendizado, ela tem que servir, a gente tem que tirar algumas coisas dessa pandemia, porque se a gente não aprender agora, quando acontecer uma situação mais pra frente aí, talvez as soluções demorem muito mais para aparecer. Agora, parece, a gente ouve falar, né, de vacina, é uma coisa assim tão banal, né, a vacina, cara, isso que aconteceu é algo sem precedente na história do homem, nenhuma doença conseguiu chegar a uma vacina num período tão rápido como se chegou agora, pra sorte nossa, tá, pra sorte nossa. Só que a gente tem que pensar que se futuramente nós tivermos algum outro problema, e esse problema, ele demorar mais, as chances da população mundial serem afetadas, assim, de forma muito mais grave do que está sendo afetada agora, são muito maiores. Mas por quê? Onde que eu quero chegar? Onde que, mas professor, onde que a mudança climática entra nisso? Como que as mudanças climáticas podem estar ocasionando, né, se associando a essa questão das pandemias? Simples, gente. O que que a gente tem observado, inclusive, aqui no Brasil? Tem uma relação direta. Nós estamos... Aí, o Vitor Rocha, perfeito, Vitor. Muito bom, muito bom. A questão do desmatamento. Por quê? Prestem atenção. Vocês lembram, vocês devem, professora de ciência, se for colocado na televisão, qual é, assim, o que aconteceu, qual é o pontapé inicial dos cientistas para o surgimento da COVID que afeta os humanos? Alguém lembra aí? Porque o coronavírus já ia existir. Oi, Nicos. Uma coisa aí é meio diferente de você estar falando agora, mas eu não sei se eu li isso daí. Eu escutei em algum lugar e falo que era coisa de um laboratório, isso daí. É, isso aí, ô Nicos, são teorias que são... São as chamadas teorias da conspiração, tá? É gente que, assim, acha... Existem algumas teorias, né, que o troço foi criado no laboratório, foi criado de propósito. Assim, ô Nicos, eu não vou falar pra você que, ah, isso aí é um absurdo. Vai que... Mas, a princípio, tudo indica... Alguém colocou aqui essa questão, um negócio de morcego. Tudo indica, Nicos, não sei se vocês lembram, que o contato com animais silvestres, vivos, é que fez com que houvesse a criação, a formação desse vírus, que ele sofreu uma mutação, e começou a atingir os humanos, que era um vírus presente em algumas espécies de animais, inclusive morcegos. E lá na China, vocês sabem, os chineses têm um gosto... Não é... A gente não é em toda a China, mas em algumas regiões. Tem um gosto culinário peculiar, né? Então, lá é muito comum essas comidas exóticas. O cara come cobra, morcego. E lá tem aqueles mercados vivos. Vocês já devem ter bicho. Os caras entram no mercado, é assim que funciona. O bicho está vivo lá. É assim. E aí, no mercado, você escolhe lá o bicho, você compra o bicho, eles matam o bicho ali na tua frente, se bobear, preparam o bicho ali, você come ali mesmo. E... Diga-se de passagem, em condições de higiene extremamente precárias. A verdade é essa. Então, essa questão que foi colocada aí, do desmatamento, que o Vitor Rocha, o Vitor que colocou ali no chat, tem tudo a ver. Por quê? No momento em que você desmata, você está tirando o abrigo de muitos animais silvestres. A gente tem observado, no Brasil, muitos casos de animais silvestres que estão tendo contato com as pessoas, estão invadindo as cidades. Contar o ser humano com esses animais silvestres é muito perigoso. Por isso que a gente sempre orienta que tem pessoas que vai lá numa feira, isso é perigosíssimo, as pessoas não entendem o perigo disso. Numa feira, como a gente conhece, eu quero ter um mico, porque eu acho o mico um bichinho muito bonitinho, lindo, ele é fofinho, ele é peludinho, eu quero ter um mico de estimação. Aí vai, compra o bicho. Só que aí, nessas feiras livres, esses traficantes de animais fazem um monte de maldade com esses bichos. Inclusive, eles dão, assim, medicamentos, drogas, para os animais ficarem lerdinhos. Aí você pega lá, você vai ver o mico, o mico está lá, está assim, está coidão. Você passa a mão nele, você pega ele pelo rabo, ele não faz nada contigo. Ele está sob o efeito de algum medicamento. Beleza, aí tu leva o mico para casa. Espera passar o efeito daquele medicamento, daquele mico, vai virar um king kong, ele vai virar uma onça dentro do local onde você estiver. E ele, além de poder te morder, te arranhar e te passar raiva, ele também pode estar passando algumas outras coisas. Enfim, é algo muito perigoso. Isso acontece com... Tem gente que vai para a feira, eu já vi. Tem bicho que nem sabia que era vendido em feira. Eu vim de cobra, nunca vi isso. Tem uma feira aqui no Rio, lá, não sei se vocês já ouviram falar, tal de Caxias, feira de Caxias. Cara, ali tem de tudo. Tem, claro, aqueles animais que são animais domésticos, né, que o pessoal pode ter em casa. Periquito, canarinho belga, calopsita, tem esses bichos aí que isso aí não tem problema. Mas também os bichinhos ficam todos juntos, ali socados de uma forma bem... judinho dos bichinhos. Mas também tem esses animais silvestres, que são animais da nossa fauna. Animal silvestre. Você não pode ter um animal silvestre na sua casa a não ser que você tenha um animal legal. vamos supor, professor, eu quero ter um papagaio, eu adoro papagaio. Tá, você pode ter, só que você tem que ir no criatório que tenha lá a documentação direitinho para você ter o seu bichinho. Porque se você for comprar numa feira livre, você está alimentando o tráfico de drogas. Mas vamos chegar a essa questão aí das mudanças voltando aqui. Gente, o fato é, é que com o desmatamento, a gente tem a proximidade do homem com esses animais silvestres. E a história da humanidade mostrou isso. Muitos vírus que sofreram mutação foi justamente porque o homem passou a ter contato com animais que tinham esse vírus, mas era um vírus que ficava, eles não causavam muito efeito negativo, mas o contato com o ser humano faz com que o ser humano acabe se tornando um, não sei se a palavra é certa aí, é um portador desse vírus e esse vírus acaba se transformando, sofrendo mutação. Você vê, nós temos aí relatos de que a COVID que surgiu, o vírus que foi encontrado, já sofreu aí umas duas ou três mutações e estão, todo mundo está, estão assim, as autoridades, estão desesperadas porque imagina, fizeram uma vacina, tudo indica que essa vacina, essas vacinas que foram criadas, elas servem para qualquer mutação, mas vai que esse troço que não é de Deus, é coisa ruim, sofre uma mutação aí, que é, a mutação das mutações e a vacina não resolve, olha a situação, cara, olha a complicação, então todo esforço que foi feito agora não vai servir de nada, se Deus quiser não vai acontecer isso, mas por isso que é muito importante essa questão do desmatamento que está associada à mudança climática, então se as pessoas, essa autoridade, essa galera que vai desmatar uma área verde para, porque eu quero criar aqui uma área de pasto, uma plantação, a gente sabe que a agricultura ela é importante, a agricultura ela é fundamental para a produção de alimentos, só que o que a gente tem observado, o que a gente vê é que dava para evitar, tem áreas que não precisavam ser desmatadas, mas o que está acontecendo, está acontecendo, está rolando, né, perdão, esse desmatamento, a gente tem visto aí, recentemente, nós tivemos na Amazônia, tivemos no Pantanal, ano passado também, foram áreas aí que foram desimadas por queimadas, enfim, tem toda essa situação que vem, ocorrendo, que fique bem claro, tá, gente, não é uma particularidade só do Brasil, tá, só que o Brasil fica muito em evidência que nós somos um país onde a nossa biodiversidade ainda é muito grande, ainda, tá, esse é que é o problema, então, tudo que ocorre aqui acaba chamando muito mais atenção do que o que rola, né, o que ocorre em outros países, beleza, galera? Uma perguntinha para vocês aqui, isso aí é basicão do basicão, tá, isso aí, vamos ver, vocês estão no nono ano, vocês devem ter aprendido isso no sexto ano, pelo menos deveriam ter aprendido, tá, mas, alguém saberia me dizer que a diferença entre clima e tempo? ninguém, ninguém sabe dizer, olha só, isso aí é de sexto ano, que absurdo, hein? Não, vou falar aqui. Fala aí, João Pedro, sem consultar o Google, tá, por favor, mata no peito e chuta. O clima é... Você tá olhando o Google, hein? Não, não tô não, pô, o clima é a temperatura, sabe como é que tá o céu, né, vai chover ou não, e o tempo é a hora. Bom, não é bem isso não, não é bem isso não, a gente tá falando aqui, pelo menos você, é isso aí, João Pedro, tem que ter coragem pra falar, tem gente que de repente até sabe, mas não quer falar, cara, não é possível, gente, ó, jogo mesmo, jogo pra vocês, sexto ano, isso é um absurdo, aluno de nono ano, não sabe me responder um negócio desse, eu vou fazer queixa pra deles lá. A gente tem que estudar isso, né? Ah, eu sabia que alguém ia falar, eu só não falei porque eu não me liguei, eu só não me liguei na pergunta, aí quando eu ia responder já estavam respondendo, mas fala então. Não, pô, agora já falaram, não falaram não, quer dizer, falaram, mas não tá, não falaram, então você concorda com o João Pedro? Não muito, não, mas, ah, não muito, eu não lembro de cabeça com a explicação que eu queria tirar toda, explicação, o que você perguntou? vamos lá, Caelana acordou, Caelana, eu acho que você tava aí, assim, não, meu celular não ligou, que tá com a bateria, desculpa, meu anjo, é o meu computador também, isso acontece com muita frequência, relaxa, vamos lá, a pergunta, a pergunta, a Caelana falou o seguinte, basicona, vou jogar na cara de novo, sexto ano, aí Maria Eduarda falou que estudou isso faz muito tempo que ela não lembra, eu até relevo isso, qual a diferença básica entre clima e tempo? Clima e tempo, que a professora, as coisas estão associadas? Estão, mas tem diferença, tem diferença, é onde está a diferença? o clima é, tipo, as paisagens, sabe, essas coisas da natureza, e, não, pera, clima e tempo, né, que você já está a tempo, é, é, tipo, quando tá chovendo, tá com sol, essas coisas que acontecem, é, olha só, galera, vou ter vontade de dar uma surra virtual em vocês, preste atenção, gente, vamos lá, clima e tempo estão associadas, só que o que que acontece? O clima é algo que sofre mudança, o clima muda, claro que muda, só que as mudanças climáticas, elas, teoricamente, preste atenção nisso, elas demoram mais para acontecer, do que as mudanças de tempo, tempo, tempo muda, no instante, o tempo, olha só, você abre a sua janela, tem muita gente que usa, preste atenção, Nícolas, todos aí, que às vezes a gente usa esse termo de forma errada, ah, o clima hoje, tá desse jeito, tá errado, porque o certo é falar o tempo, que o tempo, ele muda, ele pode mudar a qualquer momento, rapidamente, o clima, muda, muda, mas ele demora mais para sofrer mudança, na verdade, ele demora muito mais, mas aonde eu quero chegar, hoje, o clima tá mudando, os climas estão sofrendo mudanças, muito mais rápidas do que sofrer no passado, mas não esqueça mais isso, tá, aí, ó, sexto ano, para lembrar, para nunca mais esquecer, eu tenho certeza, Maria Eduarda, que você vai estar lá na sua, nunca mais, olha, a professora Wesley falou um troço, sexto ano, vou estar no ensino médio lá, eu vou até escrever, vou assim, vou botar aqui no meu guarda-roupa, o tempo sofre mudanças rapidamente, e o clima sofre mudanças, porém, mais demoradas, é isso, galera, essa é a diferença básica, tá, tempo muda a qualquer momento, a qualquer instante, e o clima não, o clima, ele muda, porém, de forma mais lenta, mas, o que eu estava falando para vocês aqui, é o seguinte, tá mudando, ultimamente, o que a gente tem observado é isso, as mudanças climáticas estão acontecendo, de forma mais rápida, agora, o clima, ele muda naturalmente, na história do nosso planeta, nós tivemos momentos, eventos, em que nós tivemos mudanças climáticas, aqui, é natural, só que existe uma diferença entre as mudanças climáticas naturais, e as mudanças climáticas que estão acontecendo hoje, e aí, é que entra o agente principal da nossa história, tá, porque olha o que eu falei para vocês aqui, as mudanças climáticas, elas são naturais, elas têm que acontecer, elas ocorrem no nosso planeta, agora, o que está fazendo com que essas mudanças, se tornem mais aceleradas, quem é o agente, que está propiciando tal fato? efeito de estufa, efeito de estufa, tá, mas quem é que causa efeito de estufa, aquecimento global, quem é que causa aquecimento global? esqueci, não é possível, eu vou, isso deve ser fome, é hora do almoço, não é possível, gente, não é possível, calma, daqui a pouco vocês vão almoçar, calma, poluição, vídeo de pó, quem é que causa a poluição, eu vou dar uma, meu Deus do céu, eu vou tirar meu sino, é o ser humano, é o ser humano, obviamente, meu Deus do céu, meu Deus do céu, é o ser humano, somos nós, gente, somos nós, por que o ser humano causa a poluição? é o ser humano, o serzinho danado, é o ser humano tentando evoluir, faz as poluições, nem para fazer coisa para limpar o ar, não, o Pedro Henrique, eu ouvi um pouquinho do que você estava falando aí, não ouvi tudo não, de repente o meu áudio aqui está no máximo, mas enfim, vou ter que arrumar um fone, ou pode ser a conexão, minha secretária, que falou que pode ser, eu arranjou esse daqui com todos os anos, esse daqui da fome, eu gostei do seu Nicolas, esse aí, vou arrumar uma parada dessa aí, vou arrumar uma parada dessa aí para mim, vou colocar um bichão desse aqui nas orelhas para a próxima aula, para ver se ajuda, vamos lá, gostei, tem até tipo um chifre aqui, sei lá, é, ele tem uma paradinha aí, vou arrumar um negócio desse aí, vou arrumar, gostei, é o ferrinho para esticar o fone não, é, isso daí, isso daí mesmo, é, voltando, vamos lá, depois o Nicolas vai me passar todas as explicações técnicas do fone, que eu vou comprar igual dele, mas assim, o que que acontece, galera, voltando aqui, procurar a QTB, nós, nós, seres humanos, somos os responsáveis por estar acelerando esse processo, vocês deviam saber disso, porque vocês fazem isso todo dia na casa de vocês, tá, vocês acham que não, não é, fazem sim, não adianta falar que não que vocês fazem, Cailane, você faz também, tá, quando você tá lá, com esse calor todo aí, quem tem ar-condicionado em casa, ar-condicionado tá ligado lá, tá gastando energia pra caramba, isso causa aquecimento global, ah, mas o meu ar-condicionado é moderno, é explique, é isso, é aquilo, outro, não faz, faz, tudo faz, tá, não adianta, tá, esse ventilador que eu tô usando aqui agora, que não tá adiantando nada, tá, é, também gastando energia, isso tudo, tudo, é o ar-condicionado, gasta mais? Gasta sim, senhor, então assim, o que que acontece, é claro, Nicolas, é claro, que hoje, nós temos assim, o horário de verão pode ajudar, tomar banho frio pode ajudar, claro, tudo ajuda, mas tudo depende da gente, sabe por quê? O que que rola, pessoal, a gente muitas vezes acaba, é, se desligando, sabe, como é que é, você no dia a dia, você faz coisa, quando você vê, caramba, não, ninguém vai morrer de calor, não André, calma, ninguém vai morrer de calor, não é isso, não é também, ah, professor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir sem o ar-condicionado, primeiro que tu não vai conseguir, sem ventilador também não vai, tá, não dá, infelizmente não tem como, o que a gente tem que tentar fazer, é o contraponto, tá, o que que é isso, professor, contraponto? tem coisas que nós temos que fazer, não tem como, mas existem outras atitudes no nosso dia a dia, que nós podemos tomar, que nós podemos fazer, que acabam compensando, tá, acabam compensando esse outro lado do gás que a gente tem aí, por exemplo, tá, por exemplo, a gente pode, isso aí já tem, já vem sendo feito aí, né, com, com, em algumas cidades, aqui no Rio de Janeiro também, mas a galera não obedece muito, a gente pode estar diminuindo, isso, aí André, tá vendo André, ninguém vai morrer André, muito pelo contrário, essa questão da reciclagem, muito bem colocada André, o reaproveitamento, tá, a gente sabe que hoje, né, existe aí, a gente tá voltando, vocês não pegaram isso, tá, eu, voltando aí, até, mas eu falo assim, parece que eu vivi há 100 mil anos atrás, né, mas eu peguei um período onde o descartável praticamente não existe, existia no caso, você queria tomar uma Coca-Cola, você pegava aquela garrafa de um litro pesada pra chuchu, tá, aí você ia lá pra, pra mercado, padarista, lá, comprar sua Coca-Cola em garrafa de vidro, até as pequenininhas também, não existia esse negócio descartável, o plástico existia, é óbvio, mas ele não tinha, ele não era tão popularizado, você ia no mercado, você, pode perguntar pro responsável de vocês aí, você recebia sacola de papel, era sacola de papel, de papelão, você vinha com a sacola de papelão, enfim, era assim que acontecia, e o plástico, ele veio e tornou, de certa forma, a nossa vida um pouco mais prática, óbvio, evidente, só que acabou se tornando uma praga também, por quê? Porque agora isso não tem acontecido mais, eu falo porque eu já fiz, e alguns responsáveis, vocês podem ter feito também, você ia fazer compra no mercado, aí tá lá, na hora de ensacar as compras, aí tinha lá, as sacolinhas de plástico, aí você começa a ensacar as compras, aí metia a mãozona assim, ó, isso aqui eu vou levar, levar pra botar lá na lixeira lá de casa, tá, esse saquinho aqui, isso aí, infelizmente, acontece, até porque, acontecia, muitas dasquelas sacolas, elas são descartadas de forma errada, de forma inadequada, vocês já devem ter visto aí, gente, a gente vive numa cidade, onde chove, quando chove forte, quando esses valões, esses rios estão embora, a quantidade de rios que vai parar aí, em muitas casas, eu tava observando, vocês observaram, tem chovido pouco, mas aí na região da escola, nós tivemos umas duas chuvas fortes, a última então, a Alagoa, quem mora aí próximo do Aragão, região do Paraíso aí, vocês já sabem como é que essa região aí fica, a galera que mora aí nas proximidades aí de Paraíso, Porto Velho, claro que não é só aí, né, São Gonçalo todo, aqui mesmo, perto de casa, choveu um pouquinho, os valões transbordam, então assim, isso aí, é claro, tem a questão também do crescimento desordenado, mas é lixo em excesso, temos uma coleta na nossa cidade, que não é uma coleta correta, não é o ideal, o André colocou aqui, o ideal é que nós tivéssemos a reciclagem, isso aí, hoje, a maior parte dos países desenvolvidos, reciclam mais de 50% do seu lixo, é aquele balão da Maria Rita ali, só dorme livre, é horrível, aquilo lá, quem mora nas proximidades sabe como é que fica, aquilo ali é muito complicado, mas se você for ver, quando transborda, a quantidade de lixo que é jogado, e olha que eu estou falando só de sacolinha plástica, você já deve ter visto, é muito comum você encontrar, passeando por São Gonçalo, sofá jogado dentro de balão, eu já vi até geladeira, pode acreditar, jogado dentro de balão, então, é aquele negócio, é o que eu estou falando, é o que eu estou falando, porque alguém vai jogar, tipo, a jogadeira está ruim, mas não pode levar no mecânico, para ele tirar algumas partes, e ganhar dinheiro, precisa jogar no balão mesmo, Ué, mas joga, joga sim senhor, qual é a lógica, pegar e jogar no balão? Mas aí é que está, Nicolas, se você está raciocinando, como uma pessoa, assim, que tem que raciocinar, a verdade é essa, não tem lógica, mas as pessoas fazem isso, cara, pode acreditar, Nicolas, as pessoas, ô Nicolas, não tem lógica, na minha opinião, tá, a geladeira é o máximo, mas para mim, sério mesmo, se eu tenho uma coleta de lixo, que passa na minha rua, três vezes por semana, não tem lógica, que seja um saquinho de lixo, que eu pegar e jogar dentro do balão, para mim, isso já não tem lógica, tá, porque existe a coleta, ah professor, mas só três dias na semana, tinha que passar todo dia, nem tudo é como a gente quer, é o que eu estava falando aqui agora, o que que deveria acontecer? Você estava falando, os países desenvolvidos, nós temos que ter a questão da reciclagem, do reaproveitamento, nós temos reciclagem no nosso país, nós até temos, só que é muito pouco, é muito pouco, não atinge, nem, não chega nem a 20% do que deveria ser reciclado. Exatamente, então, o destino final do lixo é fundamental, para que a gente tenha mudanças climáticas também, cara, tá, professor, como, como assim, como que o lixo afeta a questão do clima? Pelo amor de Deus, gente, afeta e afeta muito, e eu estou me referindo ao lixo que é jogado dentro dos balões, mas nós sabemos também que é muito comum no Brasil inteiro, e em São Gonçalo não é diferente, tacar fogo no lixo, aqui perto da minha casa mesmo tem um terreno baldio, e aquilo ali é um lixão, aquilo ali virou um lixão, virou um lixão, aquilo não é vergonha, é lixão mesmo, aí o que que acontece? O cara vai lá, joga lixo e ainda taca fogo, aqui na minha casa eu sinto aquele cheiro, um calor desse, você, às vezes, tá lá, tá pra casa limpinha, cheirozinha, a janela tá aberta, aí começa a entrar aquela fumaça fedorenta, começa a entrar fuligem dentro da casa, sem contar, e olha a questão da sujeira, o problema é respiratório também, cara, você tá lá, botando aquela fumaça pra dentro de você, sabe sei lá o que que tão queimando? De repente tão queimando um monte de papel higiênico ali, e você tá respirando aquela fumaça, isso aí é substância tóxica, nós já tivemos casos aqui em São Gonçalo, que o pessoal, olha só, isso é perigosíssimo, lixo hospitalar, aquele lixo, com um monte de dejetos, secreções de pessoas que estavam com doenças, o cara vai tacar fogo naquilo ali, isso não pode acontecer, e tudo isso acaba influenciando, acaba acarretando, tendo um peso muito grande, nessa questão aí, das mudanças climáticas, tá bom galera? Oi Nicolás, lixo hospitalar, o lixo hospitalar, Oi Nicolás, não te ouvi não meu filho, desculpa, lixo hospitalar, qual é o jeito certo de, tipo, a pessoa despachar? O lixo hospitalar, que você tá falando? Qual é o jeito certo da pessoa? O lixo hospitalar, normalmente, o que você tem? Você, no hospital, nos hospitais, pelo menos deveria haver, todo hospital deveria ter um incinerador, é um forno, que o cara vai lá, bota o material para ser queimado, dá para a pessoa, mas tá queimando, só que nesse incinerador, você tem um filtro, tá? A fumaça sai, só que nesse filtro, as partículas poluidoras, sólidas, que causariam, é, muito dano à saúde das pessoas, ficam retidas, nesse filtro, tá entendendo? Só que, tem hospital que não tem, ou tá ruim, aí, o que que deveria ser feito? Você tem que chamar, uma coleta de lixo, especializada, não é qualquer coleta, que vai lá para retirar, esse lixo hospitalar, e levar para um local, onde esse lixo, seja queimado adequadamente, como eu falei aqui, só que aí, tem hospitais, que não querem procurar, o caminho mais certo, que é mais trabalhoso, é mais complicado, é mais fácil arrumar, um caminhão aí, a descarta num terreno qualquer, descarta em qualquer lugar, é isso que acontecia, aqui em São, aqui no Brasil, São Gonçalves, nós tivemos um caso, aí vocês não devem lembrar disso, há algum tempo atrás, olha só a situação, chegou aqui no Brasil, um container, se não me engano, vindo dos Estados Unidos, um container, aí beleza, foram abrir um container, o que que tinha dentro do container? Um monte de tecido, de hospital, usado, jaleco de médico, que foi jogado fora, lençol, tudo, tudo que foi usado em hospitais, lá nos Estados Unidos, inclusive alguns até, sujos de sangue, enfim, sabe o que que ia ser feito com, com esse, com esse tecido? Esse tecido ia ser vendido, para algumas confecções, para que eles pudessem fazer roupa, olha o absurdo, olha o absurdo, eles iam fazer roupas aqui no Brasil, com tecido, que serviu em hospitais, lá nos Estados Unidos, isso aí, isso aí, na época, chamou muita atenção, e criou uma situação muito complicada, se eu não me engano, eu acho que o destino foi esse, o material parece que voltou, para o destino, ou, no caso, foi incinerado aqui no Brasil, eu acho que voltou, a carga voltou, mas, cara, olha o absurdo, o absurdo de quem está vendendo, o tecido, e mais absurdo ainda, para quem está comprando, porque o cara quer comprar, eu não queria nem saber, ah, mas professor, se lavar muito bem lavado, está novo, cara, eu quero lá saber disso, imagina, você compra lá uma camisa, que foi feita com pano, que, sei lá, estava enrolando um defunto, lá nos Estados Unidos, que a doença que esse cara teve, não é bem assim não, é muito complicado, até porque, nesse, isso aí é material hospitalar, é assim que as doenças se propagam, antes de ser lavado, as pessoas vão ter contato com esse tecido, e se tiver algum vírus extremamente contagioso ali, vírus, a gente já sabe aí, que vírus é coisa do demônio, e se esse bicho aí, conseguiu resistir, um tempão dentro daquele container, está vivo ainda, e a pessoa tem contato, pega uma doença, uma doença que de repente, nem existe aqui no Brasil, e essa porcaria começa a se propagar, é, não é de Deus não, isso pode acontecer, isso pode acontecer, então, isso aí, volto a falar, você vê que não é só no Brasil, essa falta de consciência, é muito grande, no mundo inteiro, e é por isso que nós estamos vivendo esses momentos aí, tão complicados, né, que estão levando a mudanças climáticas, e a gente, eu estou chegando ao finalzinho aí, tá, galera, só falta mais um ponto aqui, é, essa rapidez, nas mudanças climáticas, vão fazer, estão fazendo, com que fenômenos climáticos, que são comuns, acabam se, ocorrendo, de forma muito mais violenta, a gente está chegando, e nós estamos em um período, em que as chuvas fortes, elas são comuns, tá, mas, vocês observem, só passem a observar, tomara que não, tá, tomara que não, mas passem a observar, como que as chuvas fortes, elas são muito mais intensas, e ocorrem em períodos curtos, de, no período muito curto, assim, de tempo, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós já tivemos grandes enchentes, muitas, é, problema de deslizamento de terra, e tudo mais, aí, esse ano, parece que fez, eu acho, acho que foi 10 anos, né, 10 anos, tá, eu não sei se foi 10 anos, não lembro o tempo, não, não foi 10 anos, não, enfim, mas a tragédia que rolou lá na região serrana, vocês deviam ser muito pequenininhos ainda, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, uma chuva forte que causou morte lá, deslizamento de terra, é, foi em 2011, eu acho que foi isso aí sim, é, que esse ano fizeram uma série de reportagens aí, sobre, esse, esse evento, eu acho que foi, são 10 anos, eu acho que até, tipo, fez até, é 10 anos, é isso aí, que a mãe, acho que do cara morreu, aí mostrei no hospital, com a cara, toda, tipo assim, tipo, machucada, os braços, a perna, depois eu mostrei, como ficou a cicatriz, né, isso daí que você tá falando? Isso, mas sabe o que acontece, sabe por que que eu tô com essa dificuldade de achar que não faz tanto tempo assim, porque, olha, parece que foi ontem, e por que que parece que foi ontem? É porque depois daquele, claro que, graças a Deus, não aconteceu mais nenhuma tragédia igual, mas aconteceram outras tragédias, envolvendo chuvas fortes, e deslizamento de terra, inundação, que eu quero falar pra você o seguinte, isso sempre aconteceu, mas acontecia um evento muito forte, demorava muito mais tempo pra acontecer outro, agora não, agora aconteceu no ano, de repente no ano seguinte já tá acontecendo, cara, aqui no Brasil nós estamos começando a ter um fenômeno que é muito comum, e a gente não tinha no passado, já ouviram falar em ciclone extratropical? Já ouviram falar nesse termo às vezes? Só em ciclone. Já ouviram? O outro, não é que se foi extratropical, eu nunca ouviu não, todos com ciclone. Sabe o que que é um ciclone extratropical? É um furacão, é um furacão, só que o que que acontece, é um furacão, mais de intensidade leve, mas nós não tínhamos isso aqui, com a frequência que vem ocorrendo, isso ocorre mais na região sul, muito bem lembrado, nós não tínhamos com a frequência que vem ocorrendo lá na região sul, e algumas cidades da região sudeste, em São Paulo principalmente, já vem registrando esse tipo de fenômeno, isso aí é uma... No Rio ainda não, tá? Mas aqui no Rio, Vitor, a gente sente os efeitos desse ciclone extratropical, principalmente com o mar muito agitado, com relação à questão, quando o pessoal fala que o mar fica de ressaca, não tem? Quando fica com aquelas ondas muito altas, não dá para entrar no mar, enfim, é um mar difícil até para surfista entrar, mas ocorrer, ocorrer aqui no Rio ainda não. Mas está rolando no Brasil, que é algo que não acontecia com a frequência que vem acontecendo. Então, isso é uma demonstração bem clara de que tem alguma coisa diferente aí. E, infelizmente, a tendência é que esses fenômenos, eles acabem se tornando cada vez mais comuns em nosso território, infelizmente. Beleza, galera? E aí, mais uma vez, só para agora, para concluir mesmo, agora para fechar. Nessa situação de fenômenos que ocorrem com mais frequência e cada vez mais destrutivos, o homem tem que acabar se adequando a essa nova realidade que vem se apresentando para ele aí no mundo inteiro. você tem locais no... Aí, já pegando países onde o inferno é muito rigoroso. Você vê, a gente está no verão aqui, esse dia eu estava vendo. Que vontade! A gente fala assim, né? Na hora eu falei, caramba, que vontade de estar lá. Mostrou uma imagem lá de uma cidade lá nos Estados Unidos, a neve descendo bonito, os carros, tudo coberto de neve, devia estar um frio gostoso lá. Eu falei, ah, se eu pudesse estar lá. Só que aí, a gente está num país onde está muito calor. Agora, acha que lá está bom? Não está bom, não. Porque o frio também, em excesso, ele tem causado muito estrago, causado muitas mortes também. Tem locais onde as pessoas conseguiam, é... Vitor, sair da aula sem querer. Está tranquilo, já voltou? Show! Seja bem-vindo de novo. Pessoas que conseguiam viver em determinados locais, onde a temperatura é muito baixa, já não estão conseguindo viver mais, não. Porque a temperatura que era baixa, está baixa demais, está baixando além da conta. É um frio que até para quem está acostumado, está assim, muito... Está excessivo, está passando dos limites. Então, nós estamos tendo aí um planeta que vive de extremos. E o homem tem que se adaptar a isso. A nossa sorte, a nossa sorte, é hora só, é aí para concluir. A nossa sorte é que o ser humano, ele tem a capacidade de se adaptar a condições adversas que são colocadas para ele. Isso foi o diferencial para que a nossa espécie chegasse até aqui. Nenhum outro ser vivo tem essa capacidade de se adaptar. Claro, existem alguns que até têm uma certa capacidade, mas não igual ao homem. Mas aí é onde eu quero chegar. Nós não podemos, o homem é muito egoísta, porque o homem pensa assim, se eu tenho a capacidade de me adaptar a uma situação onde o calor é muito excessivo, ou frio também, está tranquilo. Tá, mas e os outros seres vivos? Nós dependemos dos outros seres vivos. plantas e animais que não têm essa capacidade de adaptação. Não conseguem. Claro que com a tecnologia, hoje, o homem cria ambientes artificiais. Só para criar ambientes artificiais, por exemplo, o cara quer plantar numa área de deserto. É possível? É claro que é possível. Hoje, ele vai criar lá um ambiente artificial, uma temperatura, num ambiente fechado, tudo controlado. Ele vai poder plantar e até criar animais numa área onde o clima é muito, ou ela é muito quente, ela é muito fria. Mas, para isso, você precisa de dinheiro, tecnologia. E no planeta todo, a maior parte da população vive em países onde a pobreza, ela é predominante. Então, o que nós vamos ter aí? Provavelmente, se o homem continuar egoísta, pensando que, se ele tem a capacidade de se adaptar para o resto que se dane, ele vai ter problemas, porque vai começar a faltar alimento para ele no futuro. Então, é muito importante, se a gente não pode ter esse pensamento egoísta, se nós somos os seres que temos essa capacidade, a gente tem que fazer o possível para preservar as áreas em nosso planeta, para que os outros seres vivos consigam sobreviver e mantenham a nossa sobrevivência. Porque nós dependemos muito dos outros seres vivos para continuar habitando esse planeta que está sendo tão maltratado. nas últimas décadas, diga-se de passagem. Beleza, galera? Alguma pergunta? Maria Eduarda? Lá em 2019, no Paraná, eu quase morri. Aconteceu o dia 3 de agosto, eu lembro, porque era a minha pessoa de meu amigo. Aconteceu uma geada horrível, que acabou com as plantações. A temperatura ficou abaixo de zero, ficou menos 4 graus. Olha, e vou te falar um negócio, a região sul toda no inverno, tem registrado nos últimos anos temperaturas bem mais baixas do que essa, e a gente sabe que, você já ouviu isso, se tornou muito comum esse termo, sensação térmica, porque no termômetro aparece lá 4 graus, mas o vento batendo na sua pele, se você não estiver bem protegido, a sensação de frio é muito maior. Então, para você ali, estava aparecendo 4 graus, mas você devia estar sentindo um frio de menos 10, meu Deus do céu, que frio é esse? Você vê, eu... Eu estou te falando, é muito... Eu trabalhei numa cidade, e eu tinha... chamada Sumidoro, não sei se vocês já ouviram falar, eu tinha que passar por Friburgo para chegar a essa cidade, tá? Você vê, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, você... Ah, professor, não é possível, faz muito frio, de manhã cedo, você olha aquele termômetro lá, está mostrando 5 graus, 6 graus, mas a sensação que você tem, olha lá um cachorrinho passando lá atrás, cachorro, Maria Eduarda, é um cachorrinho, é um cachorrão, é um cachorrão, é um bicho grande, então assim... É, pois é, sei lá, tem uso, pastor alemão? Não, eu esqueci o nome da raça dele, parecia, mas bonitinho, bonitinho, rabinho, parecia uma raposa, voltando aqui, ao que interessa aqui, mas o cachorro é muito bonitinho, gostei dele, voltando aqui, a sensação lá, era muito, de temperatura muito mais baixa, para quem não está acostumado, você vê, eu vejo vocês, na sala de aula, vocês acham que é quem São Gonçalo com as primas invernas, às vezes está 25 graus, o cara está com o casaco, ai que frio, 25 graus, 25 graus, o russo está tomando banho de sunguinha, lá na praia, com 25 graus, aqui, você sente frio, gente, não faz frio aqui para a gente não, a temperatura baixa um pouquinho, é claro, a gente sente, a gente sente que não está acostumado, agora, nada que se compare a Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que são estados, que estão muito próximos ali, são estados que são portas de entrada, das frentes frias, no nosso país, as frentes frias, que chegam aqui no Rio de Janeiro, antes de chegar aqui, tem que passar por lá, e a gente sabe que frente fria, dependendo da intensidade dela, à medida que ela vai caminhando, ela vai perdendo força, então, ela chega no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, muito mais forte, do que, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, e por aí vai. Lá no Paraná, 22 de 25 graus, assim, de 20 a 25 graus, isso aí é calor para eles, o calor é extremo, é, mas é, isso aí é calor, isso aí é uma temperatura que eles estão, extremamente acostumados, eles estão acostumados a lidar, com temperaturas muito mais baixas, que essa. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Porque eu agora, estou chegando naquele momento feliz, aquele momento esperado, aquele momento que eu vou até chamar de momento feliz 2021, eu queria muito bem que vocês pegassem o caderninho de vocês, tá, por favor, o caderno, Nícolas, olha o caderno aí, eu queria que vocês pegassem o caderno, por gentileza, abrissem o caderno, escreve aí, por favor, coloca aí, bota o ano, 2021, bem-vindo 2021, separa uma parte generosa para a geografia, tá, generosa mesmo, separa aí, aí, Nícolas, uma parte generosa do caderno, tá, só para a geografia, tá, porque nós vamos usar aí, bastante, tá, botando a rede já, vamos lá, hein, vamos lá, tô com fome, eu quero almoçar, vamos lá, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou ditar, bota exercício de revisão, escreve aí, exercício de revisão, por favor, se alguém tiver alguma dificuldade para acompanhar o que eu vou ditar aqui, eu vou ditar com calma, eu vou repetir, só que eu vou estar passando as questões para o Gilbert, tá, e essas questões vão estar disponíveis para quem tiver essa dificuldade, mas se der para copiar aí agora, pode copiar, tá bom, então bota aí, exercício de revisão, tá, número 1, exercício de revisão, número 1, podemos, galera, posso começar? Vamos lá, então, número 1, que fatores, que fatores, ocasionam, que fatores, ocasionam, repete aí rapidinho, estou repetindo, vamos lá, do início, que fatores ocasionam, mudanças climáticas, que fatores ocasionam, mudanças climáticas, interrogaçãozinha aí, galera, para quem quiser deixar espaço entre uma questão e outra, eu acredito que duas ou três linhas é o suficiente, tá, mas se vocês quiserem, eu vou responder depois, Oi, Gabriel, você pode repetir a pergunta aí para mim, por favor? com certeza, lá vai, lá vou eu, que fatores, ocasionam, mudanças climáticas, que fatores ocasionam mudanças climáticas, conseguiu, Gabriel? Sim, valeu, tranquilo, todos conseguiram, posso, dever para casa, Oi? dever para casa, né? É para agora, claro que é para casa, aqui, claro que é para casa, aqui, para mim, para casa, semana que vem eu passo 20 para aula, vamos lá, número 2, número 2, atenção, parece com a 1, mas não é a 1, tá, prestem atenção, hein, que fatores estão, vamos lá, anota aí, que fatores estão, acelerando, que fatores estão, acelerando, as mudanças climáticas, tem diferença entre a 1 e a 2, parece, mas não é, vou repetir, que fatores estão, acelerando, as mudanças climáticas, tranquilo, tranquilo, gente, todos conseguiram acompanhar, posse para 3, essa aí, essa aí é em homenagem a Maria Eduardo, vamos lá, diferenciar, atenção, diferenciar, clima de tempo, então, diferenciar, clima de tempo, clima de tempo, para recordar os anos de 6ª série, lembrar aquele tempo legal, tempo feliz, vamos lá, diferenciar, clima de tempo, tempo que vocês levavam lá, ainda brinquedo para a escola, eu via lá, levavam, pessoal, falei em levar brinquedo para a escola, não sei se você sabe, mas não tem uma cicatriz que eu tenho na sombrancelha, parece um corte que eu tenho na sombrancelha, não parece? Oi? Eu tenho tipo um corte aqui na sombrancelha esquerda, isso foi porque eu levava brinquedo para a escola, o moleque tentou roubar meu brinquedo, eu puxei de volta, ele largou, abriu aqui, aí disse, desmaiei, acordei, acho que para o socorro, sei lá. para você ver como que a sexta série é uma série feliz, não é uma série animada. Eu acho que Jardim 3, só. Eita! Aí eu acordei, a primeira coisa que eu pentei para a minha mãe. Mãe, que jardim animado, vou te falar. Mãe, cadê o brinquedo? Que jardim animado, estou vendo aí, vamos lá, vocês são alunos de fortes emoções. Vamos para o número 4, galera, número 4, estamos terminando. Vamos lá, número 4. Cite alguns exemplos. Cite alguns exemplos. Cite alguns exemplos de problemas ambientais. Cite... Qual o número? Eu caí aqui, que a internet parou, eu tive que botar dados. Qual o número? Está o seguinte, Pedro, deixe espaço, como eu falei, depois você vai pegar essas questões aí, que eu vou colocar à disposição de vocês. deixe espaço, eu estou no número 4 agora. Vou para o número 4, anota o 4. Está bom, Pedro? Pedro me deixou... Ah, está, pensei que ia me deixar no vácuo. Vamos lá, então. Número 4. Cite exemplos. Para ficar igualzinho, eu coloquei de problemas. Problemas ambientais da atualidade, não é isso? Não, você tinha parado isso aí no ambientais. Ah, vamos lá, então. Cite exemplos de problemas ambientais da atualidade. Cite exemplos. Cite exemplos. de problemas ambientais da atualidade. Repetindo, atenção, cite exemplos de problemas ambientais da atualidade. Vamos lá, passinho com rapidão, que eu tenho que fazer a chamada, hein? Vamos lá. Número 5. Número 5. O que pode ser feito? O que pode ser feito? O que pode ser feito pelo homem? O que pode ser feito pelo homem para diminuir o que pode ser feito pelo homem para diminuir os danos ambientais atuais. O que pode ser feito pelo homem para diminuir o que pode ser feito pelo homem para diminuir os danos ambientais atuais. interrogação vamos a chamada, atenção rapidão aí galera é Adam eu está aí né, está presente Amanda Amanda estava aí, está aí ainda? ela estava aí né está presente Ana Clara Ana Clara está aí gente, se não responder eu vou botar a falta aqui Andiara Andiara André Luiz Ana Ana Luíza está aí, não está? eu isso Ana Luíza Rabelo essa sou eu, a outra era a outra a Conceição a Conceição não está aí não? então está então a Rabelo está aí Beatriz presente 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 Bruno Bruno Caio Caio Pimenta Davi Davi Gabriel 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 de Souza eu Gabriela eu Gabriele Gustavo Chafim estava aí, está aí ainda? ele estava aí né deve ter saído João João esse eu não vi João Guilherme João Pedro está aí João Pedro está aí João Vitor João Vitor estava aí não está mais não? Júlia Júlia Pereira presente Cailane eu estou aqui Leandra Letícia Letícia Lucas Vicente vamos lá Luiz Gustavo Maicon Mateus aqui Maria Eduardo presente Nicolás eu Pedro Henrique Renan 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 Sara Vitor Pereira presente Vitória presente Vitor Vitor Costa Vitória Andrade Galera acabei faça um exercício um bom final de semana para todos tá e semana que vem estamos de volta tá bom um beijo para vocês um abraço e até a próxima aula tchau 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 Obrigado.